Quer saber por que cursar Educação Física na Unipinhal e se tornar um profissional de sucesso? Estamos vivenciando o melhor momento para o profissional de Educação Física no mercado de trabalho, pois as pessoas estão sendo movidas pela preocupação com a saúde e o bem-estar. Você sabia que o Brasil é o segundo país com o maior número de academias por habitante? Eu sou o professor Ricardo, coordenador de curso de Educação Física da Unipinhal. Eu venho aqui para te convidar a fazer parte do nosso curso. O curso de Educação Física possui nota 4 no Enad, que é uma escala que vai de 0 até 5. Além disso, o curso de Educação Física oferece grandes oportunidades para você estar bem na vida profissional e se destacar no mercado de trabalho. O curso oferece aos alunos três projetos de extensões que visam atender a população em além e também fazer com que o aluno vivencie na prática aquilo que ele está aprendendo durante o curso. Inovamos e crescemos a cada dia. Aqui no Unipinhal você aprende na prática, tendo aulas em laboratórios específicos e no complexo esportivo, além de outras várias vivências que o curso proporciona aos seus alunos. Venha se destacar e ser um profissional de sucesso. Novo Unipinhal, como você sempre diz. Então você já sabe que o corpo não nasceu para ficar parado. Bora fazer parte desse time de campeões!